Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quando for procurar no mercado, na embalagem vai ter que estar escrito assim, ó, vai direto ao forno, independente da marca da massa, tá bom? Então já deixa aí pra mim o seu like, ajudar aí o canal a crescer cada vez mais e pra que o YouTube entenda que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Essa lasanha pesou 4,5 kg. Sem acompanhamento, cada pessoa consome em média 300 gramas, que vai servir no total de 15 pessoas. Se a ideia é servir com algum acompanhamento, cada pessoa consome 150 gramas, que vai servir no total de 30 pessoas. Você pode estar fazendo acompanhamento com salada, legumes grelhados e arroz branco. Eu já comecei a dourar o meu alho. Ó, já deu aquela douradinha. Eu tenho que mexer até ela ficar bem soltinha. Eu tô usando pra essa quantidade de lasanha, 1,2 kg de carne moída. É que na verdade é uma lasanha bem grande e serve bastante pessoas, tá? Ela tem ainda alguns pedacinhos que estão mais inteiros, mas isso aqui ainda vai cozinhar. Então eu devo continuar mexendo até ela ficar mais soltinha. E conforme eu vou mexendo aqui, que ela vai fritando, tá vendo? Quanta água ela vai soltando aqui, ó. Então eu vou fritar ela aqui até secar essa água. Já secou toda a água que tava na carne. Já começou a fritar. Aí eu venho com dois cachezinhos de salzão vermelho. Pessoal, o salzão usa quem quer, tá? Pra quem não gosta, não tem problema. Aí você não precisa tá colocando, tá bom? A minha carne, ela ficou bem soltinha, ó. Tá vendo? Esse é o segredinho. Colocar ela aqui e mexer até que ela fique soltinha assim. Se você colocar a carne moída aqui e deixar ela parada, ela vai ficar empelotada. E, gente, depois fica horrível pra gente tá soltando, tá bom? E se você chegou até aqui e tá gostando da minha receitinha de hoje, das dicas que eu estou te dando, Deixa aí pra mim o seu like e, dessa forma, o YouTube entende que você tá gostando do meu conteúdo. Assim, todo vídeo que eu subir pro canal, ele vai mandar uma notificação pra você. E esse vídeo vai alcançar muito mais pessoas. Desse jeito, você me ajuda e colabora com o crescimento do canal. Eu vou tá colocando aqui, ó, esse temperinho caseiro, ó. Só um pouquinho mesmo pra dar um sabor, ó. Três sachês desse molho. Três colheres, mais ou menos, ó, de sopa de extrato de tomate, ó. Uma, duas, três, bem cheia, tá, ó. Se você preferir colocar uma lata aqui, né, porque é uma quantidade bem grande do molho, você pode estar colocando, tá? Olha, o molho, ele não tem necessidade de ficar bem vermelhinho, não. O mais importante aqui é os temperos, o sabor. Porque quando a gente coloca muito molho, ele fica mais ácido, né, mais azedinho. Então não tem necessidade, tá, de ficar bem vermelhinho, não. Mas aí depende, né, do gosto de cada um, tá bom? Aí eu vou acrescentar aqui, pra tirar um pouquinho dessa acidez, ó, uma colherinha de açúcar. Eu venho com a água quente, fervendo já, ó, uns 500 ml de água, mais ou menos. Ó, eu vou deixar isso aqui cozinhar de 15 a 20 minutos, tá? Pra não ficar com gosto de cru. Eu vou provar aqui pra ver se tá bom de sal. Lembrando que a gente não pode estar colocando muito sal no molho, porque o presunto e o queijo já contém sal, tá bom? Olha, eu vou pôr só uma pontinha de sal mesmo. Não muito, não. Agora eu vou começar o molho branco. Vou colocar um pouco de azeite. Assim que ele dá essa douradinha bem bonita, aí eu venho com a minha cebola. Pimenta. Aqui a cebola, ela já deu uma murchada, aí eu venho com a manteiga ou margarina, tá? Aqui eu tô colocando 3 colheres de sopa de margarina. Vai dar um total de 60 gramas. Pela quantidade de molho branco que eu preciso fazer, eu preciso usar essa quantidade. E aí, a mesma quantidade que você vai colocar de margarina, se você usar só farinha, vai ser a mesma quantidade da farinha, tá bom? Farinha de trigo. Eu tenho aqui uma quantidade de 40 gramas de farinha de trigo. Porque eu vou tá acrescentando creme de cebola. Pensa a delícia aqui. Esse creme de cebola fica no nosso molho branco. Dá um sabor muito bom. Como eu coloquei 60 gramas de margarina, aqui no total vai dar de farinha e mais o creme de cebola, 60 gramas também, tá bom? Então, no caso, eu usei 40 gramas de farinha e 20 gramas do creme de cebola. A farinha já deu uma pitada junto com o creme de cebola e a manteiga. Aí, agora, eu venho com o meu leite e coloco de uma única só vez aqui. Que é uma dica bem bacana, porque seu molho não corre o risco de empelotar. Muitos chefes, eles vão colocando aos poucos e mexendo. Mas eu acho que a quantidade de dificuldade é maior, ó. Com a noz noscada e vou ralar aqui, ó. A quantidade de noz noscada vai depender do gosto de cada um, tá? Eu ponho bastante, porque a gente aqui em casa gosta bastante de noz noscada no molho branco. Eu vou mexer esse molho até ele engrossar e ficar mais consistente. Eu não posso parar de mexer aqui nesse momento. Olha que dica bacana de colocar o leite de uma única só vez. O molho, ele já engrossou. Quando você pinga o leite aos poucos, você tem que ir desempelotando, vai ficando muito grosso. Eu acho que dá mais dificuldade pra tá fazendo. Eu não coloco sal, porque o creme de cebola, ele já tem sal. Os frios também contêm sal e aí não é interessante tá pondo sal aqui. Então se eu colocar sal aqui, corre o risco da lasanha ficar salgada. Pra dar um sabor mais especial aqui no meu molho, eu vou tá colocando 20 pedacinhos de queijo. Esse requeijão aqui, ó, vou colocar uma colher de sopa cheia, que vai dar mais ou menos umas 20 gramas. Esse aqui, ó, cheddar. Gente, o sabor que fica esse molho branco. 20 gramas desse aqui também, tá? Gente, vocês não imaginam o sabor que fica colocando esses ingredientes. Porém, não tem necessidade, tá? Se você não quiser tá colocando eles, do jeitinho que tava, já tá um sabor incrível. Mas se você quiser tá dando uma reossada no sabor aí, pode colocar, tá? Que vai ficar bem mais cremoso e vai deixar um sabor incrível. E agora aqui eu vou deixar ele cozinhar no fogo médio pra baixo, de 7 a 10 minutinhos. Depois de 7 minutinhos, o molho branco já ficou pronto. Olha que maravilha de molho, ó, bem cremoso. Vocês não tem noção, o sabor que tá esse molho. Você consegue perceber o óleo que tá por cima, assim, ó, do molho? Esse óleo foi o que eu iniciei fritando o alho, a cebola. E a gente só percebe que o molho tá no ponto certo, quando a gente consegue enxergar isso daqui, tá vendo? Daí ele tá bem cozido. E aí ele tá no ponto certinho pra gente montar a nossa lasanha. Essa forma aqui que eu tô usando, ela é uma forma bem grande. Ela mede de 40 de comprimento por 30. Então, ela vai dar uma lasanha bem grande aqui. Vou começar a colocar o meu molho vermelho. Ó. A massa, ela nunca pode ficar em contato direto com o presunto e o queijo, tá? Sempre tem que ter uma camada de molho embaixo da massa e depois o molho em cima. E aí eu venho com mais a camada de molho. Tá daí intercalando o presunto e o queijo. Depois do queijo, da camada de queijo, eu venho com metade do creme branco, ó. E antes de colocar o presunto e o queijo, eu volto com o molho branco novamente, ó. Porque a massa, ela não pode ficar em contato com o recheio, tá? Senão fica muito seca e a massa não cozinha. E aqui, ó, se a gente tiver uns pedacinhos de queijo, a gente põe por cima dela, tá? Como o meu não sobrou, eu não vou estar colocando, não. Ó. E ela vai pro forno a 180 graus. Como a lasanha é bem grande, eu acredito que vai dar mais de uma hora de forno, tá bom? E faltando uns 10 minutinhos antes, a gente tira o papel alumínio pra dar uma grelhadinha nela por cima. E uma dica que eu dou pra vocês, pra ficar mais prático, você pode estar montando ela um dia antes, deixar dentro da geladeira, pra depois estar colocando no forno. Porque se ela vai levar uma hora pra ficar pronta, o tempo dela diminui, porque a massa já fica em contato com o molho de um dia pro outro. Aí ela vai assar mais rápido no forno. Olha, a minha lasanha já ficou pronta. E olha isso, gente, que delícia. Ó, grelhadinha por cima, tá vendo? A lasanha demorou uma hora no forno pra assar. E depois mais 10 minutinhos pra ela grelhar e ficar pronta. Olha só que delícia que ficou essa lasanha, tá vendo, ó? Bem cremosa, do jeitinho que eu gosto. Olha isso. Eu não gosto da lasanha muito seca, não. Eu prefiro ela mais cremosinha, assim. Hummm. Tá dando água na boca, gente. Olha. Que maravilha de lasanha. Hummm. Hummm. Gente, que delícia de lasanha. Se vocês não tem noção do sabor que tá isso daqui. Muito gostosa. Pode estar usando os ingredientes que eu falei do creme branco aí. Que deixa um sabor incrível. Muito gostoso. Tá colocando nas marmitinhas pra congelar. Isso fica bem prático durante a semana. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí pra mim o seu like. Se inscreva aqui no canal. Porque eu tô sempre trazendo dicas bem bacanas e legais pra vocês aí. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.